Pelo WhatsApp da TV Tribuna a gente recebe a denúncia de esposas de presidiários cobrando informações sobre os detentos. Confira aí. Oi pessoal, tá aqui a comunidade, a família dos presos tá tudo aqui, ó. A gente quer uma posição do diretor. E na unidade o diretor não tá aqui não, a gente já procurou saber o carro dele fica aqui ou então ali. Não tá na unidade, porque não tá entrando direitos humanos, não tá entrando advogado, não tá entrando nada. E o marido da gente é tudo doente aí dentro, porque pra dizer que o marido tá bom, todo mundo diz, eu quero ver, eu quero ver, porque meu marido tá com suspeita de coronavírus e ninguém resolve nada. E aí, só vão socorrer ele quando ele estiver bem mal, morrer, não é? Eu quero uma posição. Pronto, o governo do estado havia tomado algumas medidas em relação à visita de familiares de presos, né, por conta da pandemia, pra que esse vírus não se espalhe dentro da unidade prisional, de unidades prisionais aqui do estado. E a Secretaria Executiva de Ressocialização informou que há mais de um mês as visitas do sistema estão suspensas por conta da disseminação do novo coronavírus. O objetivo dessa determinação é evitar a aglomeração de pessoas e resguardar vidas de familiares, servidores e detentos. Desde então, diversas ações, de acordo com a Secretaria de Ressocialização, estão sendo tomadas pra garantir assistência aos detentos e familiares. Foi divulgada aí aos familiares uma lista com os nomes e telefones dos setores psicossociais das 23 unidades prisionais do estado, pra que esses familiares possam obter informações. Pra ter acesso à lista, os familiares podem enviar mensagens para as séries através do número de WhatsApp que a gente vai disponibilizar agora. Tá aqui na tela, né, 819-8598-7208, 98598-7208. Esse telefone é de WhatsApp, esse contato, pra familiares de presos do sistema prisional aqui de Pernambuco. A Séris também está distribuindo 10 tablets e 30 smartphones nas unidades prisionais que serão usados nas visitas virtuais, de acordo com a nota aqui da Secretaria de Ressocialização. Pra informações sobre presos, os parentes devem entrar em contato pelo WhatsApp neste número que você está conferindo aqui abaixo na tela.